E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo? Antes da gente prosseguir esse vídeo galera, eu queria falar pra vocês do novo headset Mano, olha só que coisa maravilhosa Isso aqui galera, é um Astro A40, um dos melhores headset do mercado Só pra você ter noção, BRKS Edu, David Jones usa esse fone E agora eu tenho o meu, a qualidade desse fone é incrível Pra você aí que quer começar um canal e tá em dúvida em qual pegar Eu recomendo muito bem esse headset pra você Ou você que quer ter uma qualidade boa aí nas gameplays Jogando com seus amigos, falando com seus amigos E o bom galera é que esse headset, você pode usar ele tanto no PC, Playstation 4, como no Xbox One Essa caixa é do Xbox One porque ele vem um suportezinho pra galera que usa ali o Xbox One Pra encaixar no controle O fone sensacional, a Kabum me enviou Eu vou deixar galera aqui na descrição o link pra você tirar todas as suas dúvidas O valor, a questão do frete E se você pesquisar no Youtube você vai ver muita gente falando bem desse Astro A40 Sensacional mano Então clica aqui no link, o primeiro link na descrição Você vai direto pro site da Kabum Lá você vai saber quanto que ele custa E eu recomendo muito Pode ver que é algo muito, extremamente perigoso Se isso aqui cair em mão Em mão de pessoas erradas Meu Deus Que isso? Você não é atacado? Oh Quem me atacou? Tem que pular Pula, pula, pula Meu amigo não Bom, pra quem tá chegando agora Isso aqui é a segunda parte do vídeo do desastre radioativo nuclear Aqui no GTA 5 Como vocês estão vendo aqui eu tô com trouble Eu deixei ali algumas partes do primeiro vídeo O ataque terrorista O início Do desastre nuclear radioativo E agora Eu vou fazer aqui a segunda parte Explorando mais Né É A cidade do que no primeiro vídeo Então Fica até o final Se você não viu a primeira parte Vou tentar lembrar e deixar no finalzinho Ou na descrição Beleza E bora lá Eu tô aqui com o travel E o negócio é o seguinte Não pode voltar mais É Na base subterrânea Porque Lá não tem mais nada E eu preciso Carregar Hidrante Dar Mano Porque Eu acho que a radiação Já tá afetando o Trevor Porque ele foi o primeiro Que teve contato ali no início Com a radiação Então Bora lá É Pra quem não sabe Essa radiação Causou nas pessoas Ó Tão vendo Não são os zumbis Mano Não são os zumbis Eu não vou explicar Vou deixar Vou deixar No No primeiro vídeo Tá vendo A noite elas ficam mais perturbadas Olha isso Não são os zumbis Mano Faz ataca Mano Eu perco vida Também Nossa Vou sair daqui Meu Deus Olha isso Se fosse um zumbis Sarei Cara A noite fica Hardcore Eu preciso encontrar A Será que dá pra entrar aqui? Dá Dá Eu tenho uma arma aqui Que é de fogo Velho Caraca Galera Não vou poder Ficar aqui Mano Meu Deus Sai daqui Aqui dentro Será que eu consigo pegar alimento? Mano Se eu não me engano Aquele Aquele lugar Que tem um segundo andar Tá muito escuro Aqui Cadê minha lanterna? Muito escuro Meu Deus do céu Será que eles vão dar conta De subir aqui? Meu Deus Estão subindo Estão subindo Gente Desastre radioativo É tipo Dela essa fãs Tá ligado? Deixa a pessoa surtada Mano E aquele estágio ali De correr gritando É o É o pior estágio Eu tenho que encontrar Eu tenho que encontrar Galera Uma base do exército No caso de Um ataque terrorista Como aconteceu Como o Trevor Estava trabalhando Para eles Para fazer o carregamento Do A radiação Tudo no primeiro vídeo Está isso Eu estou recapitulando Aqui para quem está Assistindo esse O exército Diz que haveria Algumas bases É Sobrevivência Vamos parar de vir Não Será que dá para queimar? Dar esse rifle aqui Aí Queimar eles Podem voltar Mano O negócio é sinistro Bom Queimamos os corpos Lá galera Acho que está de boa O negócio é o seguinte Que horas que é Quatro horas da manhã Mano Estou pensando em Eu acho que eu vou fechar Mano Vou fechar essa Entrada E depois eu vou Tentar Encontrar essa base Aí mano Eu estou Estou muito cansado E eu vou precisar Arrumar um carro Para poder chegar lá Pelo menos se eu fechar Tudo isso aqui Eu posso tirar essa máscara Mano Posso tentar tirar essa máscara Por enquanto não dá Para tirar mano O negócio é o seguinte Eu vou fechar totalmente Essa casa Beleza Caraca Veio Olha o que a radiação Fez na cara do Trevor Mano Eu virei o Freddy Krueger Caraca Moleque Olha isso Só falta eu me transformar Mano Eu acho que não O que Sei lá Eu virei o Freddy Krueger Mano Eu acho que eu fiquei assim Porque Quando o avião caiu Eu estava muito perto Mano Muito perto Meu amigo Ou será que é o Pressão Não sei Não sei Mas eu acho que é a radiação Galera Mano do céu Fica o cara Fica o cara Toda deformada Cara Eu preciso encontrar A base do exército Mano Eu preciso encontrar A base Eu vou colocar Essa máscara Cara Que coisa feia Mano Vamos ver que horas Que é 6 horas da manhã Vamos colocar A máscara De novo Caraca Que coisa feia Mano É isso Encontrar um carro Gente Gente Marcar algum lugar Aqui no mapa Se eu não me engano A base Eles falaram De um De túneis Pode ser que está Por aqui Galera Mas eu tenho Que encontrar Um carro Mano Será que são Pessoas ali Véi A comida Mano Vou ver Você encontrou Você encontrou Ali naquele lugar Terminuiu Parece que Calton Tudo Tudo Tragado Mano Vocês tem que ver Como é que está Los Santos Cara Los Santos Tá bizarra Véi Tem que ver Como é que está lá Tô vendo As pessoas Pectadas Cachorro Caramba Baludo de cachorro Bom Aqui na frente Ó Vai chegando Será que tem Alguma coisa Aqui Eu não Encontrar Um carro Aqui Aqui Eu não vou Gastar fogo Só com uma Não Hein É com mais Só com uma Pessoa Não compensa Galera Gastar fogo Isso aqui é o que Mano Dá pra entrar Nossa Olha a quantidade Aqui Mano Parece que Aqueles barulhentos Só vem a noite Mano Ó Segundo mapa Meu Deus Aparecendo esses Doidão Cara Olha o carro Dele ali Vamos pegar Galera Vamos pegar Será que está Funcionando Está funcionando Nossa Olha a quantidade Vem Não dá Pra entender Vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continuar Aqui Se eu não trocar Esse respirador Aqui Eu vou morrer Vou virar um deles Ah e pra tudo Acontecer Isso aí Passou um tempo Tá Vocês sabem Mas Foi no dia Pra noite Não Passou um tempinho Pra aquelas Pessoas viraram Que virou Mano Que sorte De ter encontrado Essa caminhonete Olha isso Cara Esse povo Gritando Achei 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 Caraca Aqui é tudo Carma Vai que Encontramos Galera Mas aqui Mas aqui Pra dentro Já Já tá De boa Iluminação Já estão Sem máscara Aqui Eu acho Que já Posso tirar A máscara Eu perdi Minha metralação Bom Já posso Tirar a máscara Aqui E aí Mano Vem Martelo Onde dá Caraca Tá doideira Hein Vem Vida Mano Muita fome Cara Primeiro Eu vou tirar A máscara Tem colchão Aí Tá No chão Mano Dá pra entrar Será Meu amigo A sala De comunicação Aqui Os de máscara Outras de máscaras Dá até Onde vai Antes De As Quase Que os caras Com Aqui Mas Tem Caraca Gigantesca Moleque Um lugar Para descansar Tirar Essa Máscara Tem Tem mais Aqui Aqui ó Aqui A saída Saída Bom Vamos procurar Vamos procurar Um lugar Aqui Para descansar E Ver Qual Grau De Infecção Eu estou Eu estou Mano Estão Abrindo Mais Aqui Eu acho Que aqui Que eu Negócio Para entrar Aqui Armamento Espero que eu entrei Aqui Os caras Pegaram A minha Fala Sem Nada Só o rifle Que eu estou Posso sair daqui Sem elas Não Perdendo Barradil Aqui Isso Não Eu estou Achando Que foi Esse O exército Que derrubou Meu avião Foi Eles Para usar Tudo Não Sei Moleca Feio É Pelo Jeito Não Tem Nenhum Lugar Para Deitar Aqui Está tudo Na moralzinha Maluco Ei Era toda Base Em quem São esses Caras Cara Dá um Ligo No Trevor Como ele Está Mano Perdeu O cabelo Eu Virei O Fred Gruger Não estou Acreditando Cara Não estou Acreditando Acreditando Que eu virei O Fred Group Esse aqui Os quartos Será que Abre Não Abre Bom Galera Esse vídeo Vai ficando Por aqui Assista A primeira Parte Assista Se você Não Assistiu A primeira Parte Está bem Legal Quando Acontece Desastre Nuclear E Essa Essa É A Segunda Eu Queria Fazer A Segunda Explorando Um Pouquinho Mais Ali O Dares Na Cidade E É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado É Assim Que O Trevor Ficou Vou Dar Uma Deitada Aqui Estou Deitado No Chão Mesmo Mano E Está No Chão Pode Dá Toda Lascada Mano Bom Tamo Junto É No Inicio Eu Falei Do Fone Que Eu Estou Usando Meu Novo Headset Aqui Na Descrição Falando Mais Sobre Ele É Nois Fui